Esturo 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 Tor 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 Maio 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 Calendário 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 Enviar 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 One-Ec-de-Nev 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 Ocans 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 Empla 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 Ampla Clube 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 Sobrevivência 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 Futuro Futuro Tor Tor Maio Maio Calendário Calendário Enviar Enviar Guanec de Neve Guanec de Neve Ocance Ampla Ampla Clube Clube Sobrevivência 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 Cuidado 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 Buraco 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 Capacete 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 Mestre 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 Tráfego 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 Estude 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 E E E E Você 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 Morando 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 Cuidado Cuidado Buraco Buraco Ovo Ovo Capacete 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 Mestre Mestre Tráfego Tráfego Estude 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 E E E E Você Você Memorando Memorando Cavalo 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 Procurar 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 Aconselhar 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 Exposição 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 Segredo 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 Cumprimentar Estranho 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 Estrada 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 Acima 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 Cavalo Cavalo Procurar Procurar Aconselhar Aconselhar Exposição Exposição Segredo Segredo Cumprimentar Cumprimentar Estranho Estranho Estrada Estrada Ciclo 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 Acima Acima Irmão 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 May 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 Seu 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 Alimentação 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 Novo Desperdício 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 Ensolarado 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 Sussurro 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 Implorar 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 Selvagem 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 Irmão 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 Mãe 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 Selvagem 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 Alimentação 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 Novo 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 Desperdício 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 Implorar Belém Implorar Implorar Selvagem 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 Canto 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 Tesouras Criança 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 Durante 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 Bilhete 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 Com Quam 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 Branco 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 Engenheiro 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 Ter Tire 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 Canto 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 Tesouras Tesouras Criança Criança Durante Durante Bilhete Bilhete Como Como Branco Engenheiro Engenheiro Ter Ter Diretor Diretor Poucos 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 Nevado 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 Edurável 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 Fracum 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 Graficum 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 Engraçado 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 Anjo 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 Metade 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 Atividade 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 Poucos Poucos Nevado Nevado Adorável Adorável Fraco Fraco Gráfico Gráfico Engraçado Engraçado Anjo Anjo Metade Porcento Porcento Atividade Atividade Cunitas 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 D Convite 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 Subtrair 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 Azul Frente 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 Espaço 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 Para 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 Acreditam 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 Saltar 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 Conectar Conectar D D Convite Convite Subtrair 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 Azul Azul Frente 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 Espaço Espaço Para 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 Acreditam Acreditam Saltar Saltar Queimar 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 Vesibol 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 Programador 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 Aqui 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Toque 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 Pressa 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 Porque 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 Por quê? Por quê? Milho. 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 Terra. 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 Queimar. Queimar. Vésibol. Vésibol. Programador. Programador. Aqui. Aqui. Ao longo. Ao longo. Toque. 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 Pressa. Pressa. Por quê? Por quê? Milho. Milho. Terra. Terra. Chegoso. 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 Local na rede internet, leve, 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 leve. Soldado, soldado. Brinquedo, brinquedo. Brinquedo, brinquedo. Linha. 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 Exame. 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 Poema. 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 Lugar. Colocar. Poema. 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 Brinquedo Linha Linha Exame Exame Poema Poema Lugar Colocar Lugar Colocar Pegar Pegar Usualmente 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 Serviço 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 Rosa 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 Ponto 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 Sair 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 Atrás 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 Aguarde 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 Distrito 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 Lançar 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 USUALMENTE USUALMENTE SERVIÇO SERVIÇO ROSA ROSA PONTO PONTO SAIR SAIR ATRÁS ATRÁS AGUARDE AGUARDE DISTRITO LANÇAR LANÇAR PASSADO PASSADO SOLVÁVEL 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 ESCETA 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 FAMOSO ADVOGAD 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 PERFORM FEDE TAMB PERFORM 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 Perigoso Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Mudança 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 Amarelo 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 Estar 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 Solvável Solvável Aceita Famoso Famoso Advogado Advogado Questão 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 Perigoso Perigoso Homem de negócios Homem de negócios Mudança 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 Amarelo 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 Estar Estar Telscópio 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 Informação 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 Círculo 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 Elétrico Elétricum 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 Mandar 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 Cidade 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 Peru 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 Uralha 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 Rectângulo 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 Informação Informação Círculo Círculo Elétrico Elétrico Mandar Cidade Cidade Peru Peru Uralha Uralha Retângulo Retângulo Senhor Senhor Caso 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 Acontecer 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 Ouvir 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 Remédio 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 Escriturário 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 Importam, 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 adiante, adiante, adiante. Honesto, 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 longe, longe. Longe, caso, caso. Acontecer, acontecer. Ouvir, ouvir. Remédio. Remédio. Escriturário. Escriturário. Temperatura. Temperatura. Importam. Importam. Adiante. Adiante. Honesto. Honesto. Longe. Longe. Em. 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 Olá. Olá 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 Lento 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 Manter 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 Ciência 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 Rainha 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 Respeito 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 Nature Nature Luta 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 Respeito Respeito Em 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 Olá Olá Lento Lento Manter Manter Ciência Ciência Rainha Rainha Respeito Respeito Natureza Natureza Luta Luta Razão Razão Exemplo 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 Clima 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 Sopping 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 Lua 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 Museu 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 Escorrendo 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 Bambida 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 Como 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 Personagem 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 Exemplo Exemplo Clima Através Através Shopping Shopping Lua Lua Museu Museu Escorrendo Escorrendo Bebida 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 Como 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 Personagem Personagem Eu 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 E o trónico E o trónico E o trónico Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Logista 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 Cedo 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 Rabo 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 Gilson 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 Cientista 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 Preders 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 Eu 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 E o trónico E o trónico E o trónico Eu mesmo Eu mesmo Brilho do sol Brilho Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Brilho do sol Bogista Lujista Lujista Cedo 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 Rabo Rabo Dirçom Dirçom Cientista Cientista Pra ver-se Pra ver-se Fritar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Suave 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial PINISTA 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 CHÃO 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 SUGERID 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO CORAÇÃO 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 LIDA 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 Fritar Fritar Fumaça Fumaça Suave Suave Nave espacial Nave espacial Pinista Pinista Chão Chão Sugerir Sugerir Um negócio Um negócio Coração Coração Lida Lida Construção 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 Rota 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 Sólido 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 Igreja 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 Cão 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 Tem Mensagem 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 Nós 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 Nublado 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 Prejuízo 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 Tigre 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 Construção Construção Rota Rota Solidou 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 Igreja Igreja Cão Cão Mensagem Mensagem Nós 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 Nublado 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 Prejuízo Prejuízo Sow Tigre 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 Dinheiro 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 Tipo Partida 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 Evento 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 Classe 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 Esquerda 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 Refeição 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 Introduzir 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 Névoa 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 Veículo 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 Dinheiro Dinheiro Tipo 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 Partida 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 Evento Evento Classe 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 Esquerda 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 Refeição 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 Introduzir 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 Parece, parece, parece. Local, 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 local. Ordem 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 Importante 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 Árvore 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 Correr 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 Presidente 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 Histórico 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 Ator 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 Vejo 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 Parece Parece Local 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 Ordem Ordem Importante Importante Árvore 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 Correr 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 Presidente Presidente Histórico 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 Símbolo 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 Súl 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 Três 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 Sém 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 Plantar 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 Impressionar 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 Ilha 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 Legal 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 Simbolo Simbolo Reciclar Reciclar Saúde Saúde Senhorita Senhorita Três Três Sem 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 Plantar Plantar Impressionar Impressionar Ilha 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 Legal 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 Cozinhar 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 Cheio 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 Favorito 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 Objetivo 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 Abanha 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 Obedecer 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 Baixa 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 Quiloroso 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 Todo 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 Difícil 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 Cozinhar 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 Cheio 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 Favorito Favorito Objetivo 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 Baixa. Caloroso. Caloroso. Todo. Todo. Difícil. Difícil. Poluir. 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 Fábula. 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 Escolher. 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 Surpreendente. 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 Noite. Noite. Noite Noite Falhou 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 Significar 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 Precisar 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 Seguro 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 Expletário 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 Fábula Fábula Escolher Escolher Surpreendente Surpreendente Noite Noite Falhou Falhou Significar Significar Precisar Precisar Seguro Seguro Solitário Solitário Frio 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 Relaxar 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 Vestir 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 Caro Caro Opinião 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 Somente 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 Excelente 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 Indiano 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 Sepultura 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 Viagem 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 Frio Frio Relaxar Relaxar Vestir Vestir Caro Caro Opinião Opinião Somente Somente Excelente Excelente Indiano Indiano Sepultura Sepultura Viagem Viagem Mover 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 Amburger 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 Amiga 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 Inventar 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 Coçar 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 Imagina 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 Diligente 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 Período Período de férias 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 artista dentista 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 mover mover hamburger 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 amiga amiga inventar inventar passar passar imagina 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 diligente diligente período de férias período de férias período de férias artista artista dentista dentista Estrangeiro 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 Neve 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Barato 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 Facto 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 Ferrovia 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 Manhã 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 Balde 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 Retorna 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 Lição 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 Estrangeiro Estrangeiro Neve Neve Fazer compras Fazer compras Barato Facto Facto Ferrovia Ferrovia Manhã Manhã Balde Balde Retorna Retorna Lição Lição Rir 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 Plástico 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 Perna Piloto 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 Pópto 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Passar 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 Internet 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 Relatório 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 Banco 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 Read Read Plástico Plástico Perna Perna Piloto Piloto Popt Popt Esta noite Esta noite Passar Passar Internet Internet Relatório Relatório Banco Banco Ásia 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 Perê 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 Verifica 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 Inteligente 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 Arroz 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 A principal A principal A principal A principal A principal Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Ocultar 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 Esqueço 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 Volta 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 ASEAN ASEAN Parede Parede Verifica 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 Inteligente Inteligente Arroz Arroz A principal A principal Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Ocultar 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 Esqueço 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 Volta 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 Briante 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 Brilante Outro 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 Pagar Pergar 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 Com licença 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 qualquer coisa tigela 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 lado fora lado fora lado fora flutuador 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 Deus 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 sorte 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 brilhante brilhante outro 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 pagar pagar com licença com licença qualquer coisa qualquer coisa tigela 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 lado fora lado fora flutuador flutuador Deus 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 sorte sorte já 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 tamanho 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 Comunicar 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 Um quento Um quento Um quento Um quento Comunicar 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 Dragão 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Salve Desaporte Desaporte Seco 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 Já Já Tamanho Tamanho Comunicar Comunicar Enquanto Enquanto Colocar Colocar Dragão Dragão Mercado Mercado Salve Salve Passaporte Passaporte Seco Seco Lavo 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 Ainda 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 Cutar 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 Inseto 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Bem-vinda 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 Feliz 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 Rico 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 Nome 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 Sombrio 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 Lavo Lavo Ainda Ainda Cultar Cultar Inseto 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 Além disso Além disso Além disso Bem-vinda 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 Feliz 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 Rico 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 Nome 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 Sombrio 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 Cibonete 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 Sentir 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 nascermos 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 especial 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 vender 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 febre 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 masculino 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 crida 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 escorregant escorregant escorregar 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 escritório 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 Cibonete Sentir Sentir Nascermos Nascermos Especial Especial Vender Vender Febre Febre Masculino Masculino Querida Querida Escorregar Escorregar Escritório Escritório Voluntário 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 Forte 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 Boa 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 Esposa 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 Conjunto 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 Às vezes. Às vezes. Às vezes. Proprietário. 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 Lírio. 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 Borda. 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 Corredor. 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 Voluntário. 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 Forte. Forte. Boa. Boa. Esposa Esposa Conjunto Conjunto Às vezes Às vezes Proprietário Lírio Lírio Borda Borda Corredor 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 Castanho 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 Juntos 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 Resistente 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 Minguem 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 Planeta 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 Deixei 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 Nubuloso 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 Venha 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 Próprio 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 Clic Castanho Castanho Juntos Juntos Resistente Resistente Ninguém Ninguém Planeta Planeta Deixei Deixei Nebuloso Nebuloso Venha Venha Próprio Próprio Clique Clique Fresco 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 Descobrir 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 Construir 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 Clássico 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 Rocha 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 Programa 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 Empurrar 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 Bravo 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 Questionário Descobrir Construir Clássico Rocha Rocha Programa Programa Empurrar Empurrar Bravo Bravo Questionário Questionário Emprestar Dinheiro Diferença Diferença Dinheiro Diferença Biblioteca 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 Claro 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 Passear 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Shampoo 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 Tornar-se 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 Fogo 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 Ventoso 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 Motorista 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 Diferença Diferença Biblioteca Biblioteca Claro Claro Passear Passear Nas proximidades Nas proximidades Shampoo Shampoo Tornar-se Tornar-se Fogo Fogo Ventoso 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 Motorista Motorista Choro 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 meio ambiente todo mundo todo mundo anel 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 detalhe 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 frio 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 pipa 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 osso 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 simples choro 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 todo mundo todo mundo anel 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 deitar deitar frio frio se no choro Simples POSTAR 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 VIOLENTO 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 OBRIGADO 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 SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SOLTA 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 Torcer 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 Nuvem 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 Lembrar 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 Sopa 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 Orgulhoso 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 Postar Postar Violento Violento Obrigado Obrigado Sonho lento Solta Solta Torcer Torcer Nuvem Nuvem Lembrar Sopa Sopa Orgulhoso 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 Orgulhoso